Isso aqui é o que eu chamo de uma leitura prazerosa Biografia de Bruce Dickinson, uma autobiografia O nome é muito bom também Pra que serve esse botão? Bruce, como todos nós sabemos, é um cara muito culto, ele leu bastante Então ele escreve muito bem também Já escreveu alguns romances, um deles eu li Que é o Lord If Bolt Race, que é legal o livro também O livro aqui tem uma escrita muito fluida e muito divertida E vou te falar, fora tudo que ele tem, que é um grande vocalista Piloto, esgrimista, etc, etc O cara tem uma baita memória Porque tudo que ele escreve tem muito detalhe E eu duvido que ele fique forjando a memória dele Eu acho que realmente ele se lembra de tudo que ele passou Um parêntese aqui antes de comentar esse livro Bruce Dickinson, pra quem gosta ou não gosta de Iron Maiden ou de rock É um dos vocalistas mais poderosos e mais influentes Da história da música pesada E ele fala que era um cara muito influenciado por Ian Gillan Foi o primeiro grande ídolo dele Esse livro, então, tem coisas muito legais Ele fala sobre a infância dele Ele, por exemplo, foi criado pelos avós Até os seis anos Então ele não desenvolveu muitos laços com os pais Ele sofreu muito bullying no colégio Então ele foi um cara meio outsider Acabou se apaixonando pela leitura Logicamente, era uma coisa que ele praticava muito nos tempos de colégio Pelo teatro também, que ele se deu bem E pelo coral Ele chegou a cantar no coral e foi elogiado até pelo padre Ele conduziu o coral e falou Rapaz, você tem voz Quando ele descobriu os Beatles, ele falou Quero viver de música E ele, a início, pensou em tocar bateria Daí ele tava fazendo ali uma brincadeira com os amigos dele Ele começou a cantar, todo mundo falou Filho, você não vai ser baterista não Você tem que ser vocalista de uma banda Ele fala que a sorte dele foi que o diretor do colégio onde ele estudava Levava bandas de rock pra se apresentarem Então eram, geralmente, bandas de progressivo Ele chegou a ver Van der Graaff, Generator E a primeira que ele viu chamava White Turkey White Turkey era a banda do Glenn Cornick Baixista fundamental pra história do Jethro Tau Muito legal essa parada Foi a primeira banda que ele viu ao vivo mesmo pra valer Quando ele tava no colégio Ele conta que ele estudava no colégio interno Ele passou pelo quarto de um veterano E o cara tava ouvindo uma música que ele se apaixonou de imediato Perguntou pro cara O veterano falou assim Isso aí é Deep Purple Speed King E a partir dali ele descobriu Black Sabbath também Ele descobriu Arthur Brown Os caras que realmente influenciaram Na parte vocal e teatral do Bruce Dickinson O cara também conta a história das primeiras bandas que ele teve Ele teve uma banda chamada Sticks Foi a primeira banda Já existia a banda americana Só que ele fala assim Ah, tudo bem, ninguém vai perceber, imagina, né? Ele teve também uma banda chamada Speed E a principal que ele teve antes do sucesso foi Shot O Shot começou a tocar ali no circuito inglês Então começou a fazer sucesso, chamou a atenção Até que ele foi abordado no final de um show Por Paul Samson O líder do Samson Uma das principais bandas ali A New Wave of the Bridge Heavy Metal Movimento inglês Começou ali no meio dos anos 70 Na virada pros anos 80 Bandas como Iron Maiden Como Death Leopard Angel Witch Tigers Open Tank Um monte de banda importante O Samson também tava nessa O Bruce entrou logo depois que eles haviam gravado O primeiro álbum que é o Survivors E chegou a gravar dois discos com o Samson Mas ele sabia que a banda não ia pra lugar nenhum Toca um último show do Reading Festival Que é um festival muito importante na Inglaterra No final ali da apresentação deles O empresário Rod Smallwood do Iron Maiden Bruce Chega aí, vamos trocar uma ideia e tal Dá licença Se tem algum interesse em cantar no Iron Maiden A partir daí a gente já conhece a história, né? O cara entra pra Iron Maiden Grava um dos melhores discos Se não o melhor disco de metal da história Que é o The Number of the Beast E a partir daí a história da banda muda Quer dizer, antes com Podiano Que eu amo também Eles iriam fazer sucesso até um certo ponto Com a entrada do Bruce Dickinson A banda tem um sucesso mundial Ele fala sobre tudo Ele fala sobre a saída dele em 1993 Todos os discos da carreira solo A volta pro Iron Maiden O Bruce me pareceu um cara muito sincero E eu entrevistei ele em três ocasiões Primeiro em 93 O clima não tava bom com a banda Tanto que na sessão de fotos ele não participou Estranho, até uma foto no meio dos caras Parece que eu sou vocalista da banda Depois entrevistei o Bruce já na carreira solo Se eu não me engano foi em 1995 Conversamos muito Ele foi muito gente boa E em 97 ou 98 Eu não lembro ao certo ano Eu sei que a gente andou de kart também E o Bruce, pra você ter uma ideia Naquela corridinha de kart Ele chegou uma volta na frente dos outros concorrentes Ou seja, tudo que o cara faz O cara faz bem Recomendo Bruce Dickinson Uma autobiografia A editora é intrínseca Mandaram muito bem Pra que serve esse botão Leitura obrigatória E aí E aí E aí Tchau.